Este foi um ano atípico, que por causa da pandemia, houveram algumas modificações na hora da votação. Uma delas foi o horário do início da votação, que o TSE adiantou para as 7 horas da manhã, além das medidas sanitárias protetivas, como o uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel. Mesmo com todas as mudanças e com a pandemia, houve uma boa presença de eleitores. A avaliação inicial do Ministério Público é que tem sido uma votação tranquila. Os eleitores estão comparecendo de uma forma ordenada. E nas inúmeras sessões eleitorais que nós já visitamos, uma parte significativa dos eleitores já votaram. Sobretudo os idosos, que tinham o seu horário preferencial pela manhã, até as 10 da manhã. Isso é um ponto bastante positivo, que o pleito, apesar desse desafio que nós estamos enfrentando no ano de 2020, os eleitores estão comparecendo e estão exercendo a sua cidadania. O horário de votação foi das 7 horas da manhã às 17 horas, sendo o período entre 7 e 10 da manhã preferencial para pessoas acima de 60 anos, que compõem o grupo de risco do novo coronavírus. E eles compareceram nas sessões, até mesmo os idosos, em que seu voto já é facultativo. É porque eu queria eleger dois candidatos, um candidato prefeito e outro vereador. Porque isso é importante para nós, né? Eleger nosso candidato, vereador, prefeito, tudo. Pode ser que faça alguma coisa para a gente. Exercer a cidadania para ver se vem algo melhor. Pois é, para ver se vem coisa melhor, porque senão não está danado. Mais de 59 mil eleitores são aptos a votarem no município de Balsas. Destes, um pouco mais de 47 mil saíram de suas casas para votarem e exercerem seu papel de cidadania. Ah, porque é importante o exercício da cidadania, é escolher os governantes da nossa cidade, do nosso país. Então, essas pessoas que vão fazer isso, eles têm um papel fundamental, né? Então, a nossa escolha é fundamental, é importante. Na verdade, como é um dever, na verdade, cívico nosso, né? De prestar, de escolher o nosso governante, né? Então, eu decidi vir votar nessa data de hoje, porque eu quero algo melhor para a minha cidade, entendeu? Tanto no executivo quanto no legislativo. A apuração de votos também foi atípica este ano. Foi muito mais lenta do que o histórico das eleições com urna eletrônica no Brasil, por causa, segundo o TSE, de um problema técnico inesperado na totalização dos votos. Frente ao ginásio de esporte em Balsas, uma multidão esperava o resultado, que veio sair por volta das 22 horas. O candidato à reeleição, doutor Eric Augusto, ganhou com 83,97% dos votos, E os 17 vereadores que ganharam nesta eleição foram Alanda Marisol, Coronel Medeiros, Arnaldo Gomes, Moisés Coelho, Paulo Júnior, Franço Ila, Fernanda Zotes, Mauro César, Guilherme Leão, Isaura Ferreira, Painha da Feirinha, Sargento Luzivaldo, Marco Aurélio, Professor Nelson Ferreira, Geovânio Carneiro, Carme Letícia e Rafael Nunes. Geovânio Carneiro, Carme Letícia e Rafael Nunes.